Esse é o coiote dos fluxo tá, respeita a vida Ela terminou recentemente, disse que água passada Não quer mais saber do ex, pôs o coração na caixa Eu chamei essa novinha pra encostar lá em casa E quando chegou na treta ela veio determinar Cava, cava, cavalgada Monta por cima da noob setada Vai, cavalga, cavala 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 Vai, cavalga e não para Vai, cavalga, cavala Vai, cavalga, cavala Vai, cavalga, cavala Vai, cavalga, cavalga Vai, cavalga, cavalga Cava, cavalga Da-ca-ca-ca-ca-valgada Monta por cima da noob setada Cava, cava, cavalga Cava, cava, cavalgada Monta por cima dando um bocetada Cava, cava, cavalgada Monta por cima dando um bocetada